E o passo a passo de hoje é um porta-lápis, é um porta-lápis Olaf. E pra fazer esse porta-lápis eu tô utilizando uma garrafinha pet, a metade de uma garrafinha. Já estou aqui encapando com tecido com nata de cimento. Nata com cimento é cimento e água, é só uma papinha, tá bom? Então já vou engrossar aqui a garrafinha pet com mais tecido e é só deixar secar. Agora que secou eu vou modelar com massa de cimento, eu vou deixar aí na descrição como fazer a massa. É uma massa que eu utilizo desde o início, uma massa cremosinha, massa boa pra modelar na medida certa, tá bom? Vou colocar um pedacinho de isopor pra aumentar a altura. E agora é só modelar, tá? E para fazer o nariz, eu vou colocar um pedacinho. um pedacinho de arame dobrado. Eu grudei aqui só com cimento, tá bom? E vou deixar secar primeiro pra modelar. Já tô cortando aqui, já tô marcando aqui o lugar da boca. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Já estou concluindo a parte da modelagem Já vou para a parte do acabamento da peça Tá, vou deixar secar aqui um pouco E fazer só as bordas, tá Eu vou trabalhar um pouquinho as bordas E o fundo e pronto Eu estou aplicando a nata de rejunte Que é opcional, eu gosto muito da nata de rejunte Mas também eu utilizo nata de cimento E também eu utilizo a massa acrílica, tá Aqui as bordas, gente, que eu fiz Eu coloquei tecido com nata de cimento E modelei, tá bom Cortou bem na hora que eu estava modelando Mas é bem simples, tá bom Assim como eu coloquei a nata O tecido com a nata de cimento em toda a peça Eu coloquei também nas bordas, na parte de cima Da garrafa pet E passei a massa de cimento, tá Agora aqui eu aliso, deixo a peça bem lisinha Você pode utilizar nata de cimento Massa acrílica Ou até a natinha de rejunte mesmo, tá Que eu gosto muito Faço assim desde o início do artesanato Eu comecei com o cimento E gosto bastante do resultado, tá O importante é você passar qualquer massa Para finalizar a peça, para lixar Então eu esperei secar Lixei com a lixa fina de parede E agora eu estou na pintura A pintura é simples, é fácil de fazer É só pegar uma foto, né Do Olaf e pintar Gente, eu vou consertar aqui Porque como vocês sabem Que me acompanham aí Sabe que quando eu não gosto de alguma coisa Eu mudo logo, tá Eu gosto de mostrar a vocês O que eu estou mudando aqui na peça Porque vocês já aprendem Já vê como faz Então eu estou raspando aqui O lugarzinho da tinta Porque eu ia fazer essa parte aqui Só na pintura Eu ia pintar essa parte de preto Ia fazer só na pintura mesmo Sem modelagem Igual eu fiz com o olho Porque o olho também eu não modelei, tá Só que eu não gostei Eu tirei aqui a tinta um pouquinho Do lugar Raspei até Mostrar o cimento Tá bom? Até aparecer o cimento E agora eu estou aplicando Massinha de rejunte, tá? Pode ser também massinha de cimento Tá bom? Nunca Se vocês forem consertar uma peça Não gostar de alguma coisa E quiser consertar Nunca coloque nenhum tipo de massa Nem cimento Nem massa de rejunte Em cima da tinta Porque não vai segurar Tá bom? Eu conserto logo E faço rapidinho Então é isso Se tiver a peça pintada É só raspar a peça primeiro Até dar no cimento Até aparecer o cimento Aí você pode aplicar ali Fazer a correção com a massa, né? Com a massa de cimento Ou até com a massinha de rejunte mesmo Pronto Agora eu esperei secar Passei uma lixa Um pouquinho No lugar que eu consertei Pintei Pronto Estou satisfeita Gostei muito do resultado Então esse foi o resultado Trabalho concluído Gostei demais Um porta-caneta É uma peça útil Tá? Um beijo grande Fique com Deus E até a próxima Tchau